Tem mó cara de bandido, na sobrancelha tem um corte entre os dedos baseado e um sorriso que me fode Esse trabalho eu não nego, esse trabalho eu não nego Se a polícia não pegar, pode deixar que eu pego, pego, pego Pode deixar que eu pego, pego, pego Pode deixar que eu pego Me catuca, me machuca, me catuca, me machuca Com Wesley Gonzaga, eu vou até as alturas Me catuca, me machuca, me catuca, me machuca Com Wesley Gonzaga, eu vou até as alturas Os legões a gata pega e tima acerta igual martelite Papiranha dança no cacete, cacete, cacete Os legões a gata pega e tima acerta igual martelite Papiranha dança no cacete, cacete, cacete Vai, tá pros favelado, tá pros favelado Que os playboy não dá conta do recado Vai, tá pros favelado, tá pros favelado Que os playboy não dá conta do recado Nós machuca, machuca, machuca pra ela querer de novo Nós machuca, machuca, machuca pra ela querer de novo De novo, de novo, fuder com o menor do morro De novo, de novo, fuder com o menor do morro Então pode vir pra trinta, elas falam que vão notar Tu sabe, toda sexta nossa vida não muda Tem cheiro é capo Gonzaga, cheiro é capo Viagra Tem cheiro é capo Gonzaga, cheiro é capo Fica, fica, fica de quadrão, que eu vou te tacar no pau Tem cheiro é capo Gonzaga, cheiro é capo Viagra Fica, fica de quadrão, que eu vou te tacar no pau Tem cheiro é capo Gonzaga, tem cheiro é capo Viagá